Olha essa imagem aí. Ô Mônica, a gente às vezes gostaria que fosse um crime mais pesado, eu não sei porquê, mas é porque a gente também não é entendida assim 100% da lei, mas dá vontade de dar, né? Olha Silvia, assim que eu peguei esse assunto, né, eu chamo muito a atenção também pela vítima se tratar de uma idosa, uma mulher de 66 anos que ligou desesperada para a delegacia na cidade de Inhumas. E aí a polícia foi socorrê-la, chegou, ela estava ferida e o homem, o agressor, que era um companheiro que vivia com ela na mesma casa, tinha voltado para lá e estava atiando fogo em todos os pertences dele. Eu vou conversar agora com o delegado, o doutor Lucas Sabag, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Como é que foi isso, delegado? Quando a polícia foi atender essa ocorrência, qual era a intenção dele atiando fogo ali nas roupas? Boa noite. Boa noite. É, foi um caso chocante, né, quando eu falei ao telefone com a senhora, ela estava desesperada, contando que o agressor tinha voltado para casa e estava batendo na porta, ameaçando que se ela ligasse para a polícia, ele ia voltar e matá-la. E então, em diligência, saímos imediatamente, chegamos no local, ele estava atiando fogo em todas as suas coisas, com a intenção provavelmente de acabar com todas as provas do crime. Ele estava embriagado, doutor? Ele estava um pouco embriagado, sim, com cheiro de álcool etílico forte. Qual essa motivação? Geralmente o que a gente mostra aqui nunca, sempre é uma motivação banal, fútil. A motivação do crime seria ciúmes. Quando ele não estava com a vítima, ele acreditava que ela colocava outras pessoas na cama dela, uma senhora de 66 anos. Olha só a que ponto que a gente chegou, né, Silvia? E olha, o delegado, ele tem um outro caso da região de Itaú Sul, também outro crime contra a mulher e com outra prisão em flagrante, né, doutor? Quer dizer, chegou nesse ponto, a gente está noticiando sempre esse tipo de caso, os homens se sentem como proprietários dessas mulheres? Como é que foi esse outro caso? Esse caso, a senhora chegou em prantos na delegacia, chorando muito, muito chocada, né, por ser o próprio companheiro que cometeu estupro contra ela. Ela disse que não queria e ele a forçou e chegou muito lesionada, com os braços, cotovelo. Ela estava, assim, com várias marcas no corpo, marcas antigas e marcas atuais. O que é que ele agrediu ela? O senhor falou que ele... Ele agrediu ela com as mãos, agrediu ela com um cabo de fio telefônico e ela conseguiu fugir e noticiar a polícia. E fomos atrás e o capturamos também. O que é que esses agressores, esses criminosos, eles alegam, eles falam para a polícia quando são presos? É, eles sentem, eu percebo isso, que às vezes eles não entendem que a agressão à mulher é uma coisa grave, não é um crime banal, é um crime muito grave. Eles têm pela cultura, talvez, não sei, cultura de criminosos, né, eu diria eu, tem na cultura de que é permitido fazer com mulheres coisas que não se pode fazer. Então eles não têm essa capacidade, ah, doutor, mas você está me prendendo? Eu falei, senhor, você cometeu um crime gravíssimo, um estupro é um crime gravíssimo, isso não se faz. O senhor disse que ele chegou a praticar esse crime já algumas vezes, terminou, a mulher tentou se desvencilhar dele, ele voltou e tornou a praticar o mesmo crime? Novamente, ele oprimiu a ex-companheira, eu diria eu hoje, a não denunciar a polícia, dizendo que tinha familiares importantes, políticos, é um empresário da cidade, então ele quis oprimi-la a não denunciar o crime. O mesmo que o de ontem fez, disse que se ela denunciasse ele iria matá-la, ainda disse que faria como o irmão dela, o irmão dele, que ele tem um irmão que de fato chegou a ceifar a vida da companheira. E muitas vezes as mulheres deixam de procurar a polícia por causa dessas ameaças, né, doutor? As mulheres têm medo, as mulheres precisam aprender a denunciar, porque a polícia civil está aqui e nós vamos prender se ficar sabendo. Ótimo, doutor, muito obrigada pelas informações, é isso, Silvia, a gente sempre tentar passar esse recado, né, de estimular as mulheres a não aceitar na primeira agressão e procurar ajuda sim, para evitar esse tipo de situação, esse tipo de crime. Com certeza, Mônica, obrigada pela sua participação. O delegado falou aqui, ó, teve sábias palavras, né, a gente tem que aprender a denunciar, precisamos denunciar. A polícia tendo entendimento, agora, apesar da polícia prender, o judiciário tem que ter o entendimento de que essas pessoas precisam ficar encarceradas. Se houver uma soltura, uma tornozeleira, quem quer matar, vai matar. Se o cara quiser estuprar, não é uma tornozeleira que vai impedi-la em hipótese alguma, infelizmente. Obrigada. Obrigada.